Muito bem pessoal, um vídeo inédito aqui no canal, vou estar lançando agora, a partir de hoje, uma série de três vídeos com os melhores preços do semestre, ou seja, os preços das lojas lá no Paraguai, praticados de janeiro até maio. Tudo atualizado, veja os melhores produtos, eu fiz um compilado aí dos melhores produtos nas melhores lojas ali do Paraguai, você não vai encontrar nada igual na internet, tá? Essa série chama-se O que vale a pena comprar no Paraguai? Preços de produtos no primeiro semestre de 2023. Então, esse é o primeiro vídeo, é a parte 1, você vai ver nesse vídeo, drones, receptores e PTV, perfumes, copos e garrafas Stanley, ferramentas, tênis, bebidas e assim, no geral, eu vou continuar nos próximos vídeos, tá? Se você não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo, esse é o Multicanal Copas Paraguai, curta, compartilha e comenta esse vídeo, e principalmente se inscreva para você receber conteúdo de qualidade igual esse, beleza? Então vamos lá, parte 1 do nosso vídeo, preços do Paraguai, aí, desse primeiro semestre de 2023. Rota lá pessoal, vamos lá, vamos assistir. Muito bem pessoal, então vamos começar com os drones, estamos aqui na Cell Shop, olha só os preços dos drones para vocês. Então vou tentar narrar aqui, esse aqui é o DJI, que já vem com o controle remoto na tela, né? É uma novidade da DJI, esse aqui é o Mini 3, tá pessoal? Eu recomendo você comprar essa versão, o Mini 3 Combo Fly More, porque ele vem com vários acessórios. Você também encontra o Mini 2, tá? O Ultralight, somente 249 gramas, você também encontra lá na Cell Shop, tá pessoal? E esse vem sem a telinha. Aqui já é o Combo FPV, que é um drone de corrida, que você também vai encontrar lá na Cell Shop. É um drone muito procurado, que faz aquelas imagens fantásticas. O DJI Mini 2, você também vai encontrar, 635 dólares. Essa versão do Mini 3 lá, 899 dólares, tá? Também tem o Mini 3 Pro, 799 dólares. O Avatar, 1.299 dólares. E o Mavic 3 Classic, 1.749 dólares. O DJI, Avatar, 1.299 dólares. E o Mini 3, 899 dólares. Esse aqui é o Combo, galera. Combo Fly More. Agora vamos ver o receptor, 360 dólares, o Red Pro 2. Estamos na Cell Shop. O Red Stick 2, 140 dólares. Você também vai encontrar o Red Stick 2, pessoal. 139 dólares. Zip Smart 92, eu tenho desse. HTV 129, tá? Aqui já estamos no Shopping China. Tem várias versões, essa aqui por 122 dólares. Essa aqui por HTV 6, 121. Duosat, 105, eu ainda não usei. BTV, 158 dólares. Tem várias opções, tá, pessoal? Olha aqui, isso aqui é 138 dólares. E também tem os Asamérica, né? 65 dólares, um pouco mais barato. E 7, 112 dólares. Eu tenho um desse. Nesse dia estava 5,22 dólares. Hoje está na faixa de 5,40 dólares ali no Shopping China. Muita opção de eletrônico no Shopping China, tá bom, pessoal? Agora nós vamos ver várias opções de perfumes, pessoal. Olha que legal, 47 dólares. 2x2, Vip Rosé, Polo. Tem várias opções de Polo. Olha essa aqui por 44 dólares. Ali, 79 dólares. Esse verdinho, uma delícia, 79 dólares. Depende ali da embalagem, do tamanho, né? Porque você pode estar procurando. Esse vermelho, 75 dólares. Aqui, esse Polo Preto Black, 60 dólares, 90 centavos. La Vista Belle, 75 dólares. Muito procurado lá no Paraguai essa versão, pessoal. Essa aqui de 75 mieles, 75 dólares, né? Salvagem, 84 dólares. Tem muita encomenda de Salvagem aqui no canal, pessoal. Então, a galera que compra, ó, 135 dólares, 120 dólares. Depende do número de mieles que ele possui, tá bom, pessoal? Invictus, tem várias versões. Essa aqui é por 49 dólares. Do Paco Rabanne, 1 milion. Um dos mais procurados, apenas 52 dólares. Isso aqui, 94 dólares, 72 dólares. É só você procurando. Azarro, 26,70. Nesse dia, estava na promoção. Dodge Cabana também, 52, né? Tem uma linha de cosméticos aqui também, que você pode estar dando de presente para sua esposa, né? Para sua namorada. Televisão lá no fundo. E também perfumes, galera. Você encontra tudo aqui na Nissei. E aqui, pessoal, linha de cosméticos. Você tem aqui muita linha de cosméticos. Agora é para o Dia das Mães, né? Amanhã é o Dia das Mães, que eu estou filmando aqui. Mas tem muita opção de cosméticos. Só quem está procurando o pessoal da Nissei aqui, que eles vão ver para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. E agora, vamos ver copos e garrafas da Stanley. Muito procurada aqui também no canal, pessoal. Muito procurada. Olha essa versão aqui de garrafa térmica. 34 dólares. Essa daqui, 32 dólares, tá? 53 dólares e 20 centavos. A Stanley, 10. Ó, tem várias opções, né? 31 dólares, tá? São várias lojas, tá, pessoal? Você vai vendo na etiqueta qual que é a loja aí que eu estou falando para vocês, tá bem? Voltamos aqui, então, agora aqui na Cell Shopping, tá? Tem várias opções. E, obviamente, vamos ver agora ferramentas, galera. Está bem corrido, né? Olha essa maquita aqui, ó, muito procurada aí pela galera, né? Produto masculino, que segue aqui o canal. Várias opções de ferramentas. Essa aqui, 239 dólares, que eu acabei de ver com vocês, pessoal. É da Bosch Furadeira de Impacto, né? 150 dólares. É muito boa. Eu tenho uma maquita dessa versão, ó. 238 dólares e 18 volts. Você encontra lâmpadas, vários produtos elétricos, né? Também chave de fenda, 65 dólares. O jogo, esse joguinho de furadeira aqui, ó. Vale a pena você ter em casa isso aqui, galera. 50 dólares. Olha esse kit de broca e furadeira e tudo mais, né, pessoal? Estilete, 65 dólares, pessoal. Jogo de chave de fenda, de alicate, 30 dólares. Chave de boca, eu tenho uma igualzinha essa daqui. 13 dólares. Inclusive, foi o dia que eu comprei isso aqui, né? Eu mostrei já no canal. Chave de fenda Philips. Dessa marca aqui, total, ó. 19,99. Muita opção de ferramenta. Agora vamos ver tênis. Os mais desejados vans que você encontra ali no shopping China, galera. Olha só essa opção aqui de 66 dólares. Essa opção aqui, ó. Old School, 66 dólares. Muita opção de tênis, pessoal, ali no shopping China. É um dos shoppings que eu recomendo mesmo vocês estarem comprando tênis, ó. Olha só a opção da Easy, que daqui a 75 dólares. Tênis bom, galera, é de 60 para cima. Senão vai contar por menos. No Brasil é o dobro, né? Então, aqui, ó. Eu até me arrependi no dia que eu fui de não ter comprado esses tênis, ó. Esses da Easy, principalmente pra caminhada, né? Vale muito a pena você estar comprando uma opção dessa aqui pra caminhada, galera. Continuando aqui na linha feminina, ó. Eu falei pra vocês, né? Na faixa de 60, 72 dólares, ó. 50 dólares. Esse aqui tava muito barato. Pessoal, menos de 400 reais. Muito legal esses tênis aqui, tá? Vale a pena você estar comprando em tudo original, tá, pessoal? Shopping China, eu garanto. Já comprei pra mim, pra família. E vale super a pena. Tá aqui a minha linha preferida, Mizuno, galera. Olha aqui, ó. 100 dólares. Olha essa versão que é mais de mil reais aqui no Brasil. 185 dólares. Olha aqui, ó. Essa versão aqui é super cara, né? Super cara mesmo. Agora vamos ver bebidas. Uma parte muito legal. E esses três medalhos aqui, ó. 3 dólares e 30 centavos ali no Shopping China, tá? Esses vinhos brancos. Esse Ganga Sena, eu recomendo porque você ganha taça, tá? Ganha taça, vale a pena. Só a taça já vale mais de 10 dólares, né? Esse aqui é um vinho sul-africano muito bom. Eu o comprei quando eu fui lá. Olha só, pôs, ó. Seis dólares e noventa. Dois gintônicas também vale muito a pena comprar lá no Shopping China, galera. É um do shopping que eu recomendo mesmo você comprar bebida, né? Se você for de carro, já coloca ali no quarto da mala e já leva pra casa. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. A Yag Master, 7,90. Aquela embalagem é de 7,50. Abcinto, galera, que é difícil achar no Paraguai. 19,90. Esse cavitiola aqui é uma delícia. 5,90. Você sempre tem que trazer o tomante, pessoal. Vai, leva, porque você sempre tá comemorando alguma coisa. A Marula, não precisa nem apresentar, né? Todo mundo compra a Marula quando vai no Paraguai. É nessa faixa aqui, a 9,80. Um dos mais baratos, né? Olha aqui, esse bom Bahia aqui, de 1,16, 90. Então, Yag Master, de 1 litro, galera. Olha aqui, ó. 16,50. Você acha menor. Você acha por menos, né? Aqui, ó. Essa é de 16,50. Aqui, a nossa amiga Stolichinaia. Uma das melhores vodkas do mundo, tá? A dança, que dá pra você pôr direto no freezer. Ela não congela e fica super gostosa, tá, pessoal? Pra você tomar e fazer uma caipirósca. Uma delícia. Olha essa aqui, ó. Pura vodka russa, galera. 22 dólares. Backlabel. Então, meu whisky preferido, 22 dólares. O Double Black, olha aqui, pessoal. 33 dólares. Essa versão vem com a caixa. E sem a caixa, você vai pagar aqui 16 dólares, tá? Passaporte, Scott, né? Muito bom. 9 dólares. E esse com mel, que é uma delícia, pessoal. 17 dólares. Eu sempre compro. Ballantines também. Tem que comprar quando for lá. 9,50. É barato. Esse é o William Peele, que é o mais barato de todos. É 9,90, tá? Brandy Label também é uma delícia que você tem que ter em casa pra receber a tua visita. 10,70. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aí o vídeo 1, né? Dos melhores preços de produtos do Paraguai. Se inscreve aqui no canal. Curta, compartilha, comenta. Me segue aqui nas redes sociais. No Instagram. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode estar entrando em contato. E também tem lá no TikTok, tá, pessoal? Estamos crescendo bastante, beleza? Agora, vamos ver a parte 2 dessa série. Tem muito mais coisa pra você ver com a gente. Vem comigo. Vamos lá. Tchau. Tchau.